O ano inteiro e você vem junto com a gente pra conferir as emoções do futebol com Itaipava, Itaú, Chevrolet, Benegrippi. Bola em jogo pra você, ligado na Globo. Boa bola, jogou na direita. Vilhaçante. Foi a primeira grande oportunidade do jogo. Acho que é um jogo pra ter boas e grandes oportunidades, hein, Richarlison? Kleber, é isso mesmo, né? E isso consequentemente acontecerá. João Pedro. Marcos Leonardo. Faz o corte. Bruno Alves. João Pedro. Bitello. Vina. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. Recebeu em boa circunstância. A bola viaja com perigo. Afastou no primeiro lance. Se manda pro campo de ataque. Um jogo agradável, não é aquele jogo sonolento, né? Aquele jogo... O jogo é bom, cara. O jogo tá bem jogado. Tá sendo gostoso de ver o jogo. Sem analisar nada de um ou de outro jogo, um cara que vai no estádio gosta de ver o jogo assim. Usou a habilidade, tocou boa bola. Tocou boa bola. A aproximação do adversário e quase entregar a rapadura. Foi boa bola, hein? Xingou bem. Foi pro fundo. Toca de... O GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Grêmio! EDMUNDO 芙4 O GOOOOOOOL O GOOOL Que de repente Fico sempre me perguntando Qual vai ser a postura do time que faz 1x0 Ultimamente a gente vê As vezes os times com pouco apetite Para fazer o segundo Mas pensando em resguardar A grande questão é Falta Marcos Leonardo E chuta para fora Perde um gol E olha Ele tentou chapar a bola Não é aí nem da muita força Nem direção É daquela chapada Mas não teve Não jogou a bola Lá no alvo Como ele pegou com ela quicando Antes ela acabou Marcos Leonardo Essa é aquela Se entra Vai na gaveta Todo mundo grita golaço Se vai para fora Futebol na Globo Aqui é emoção Novo Doril BC500 Ponto final nas dores de cabeça Messias Felipe Jonathan Camacho Quase 31 minutos Do primeiro tempo Cruzamento para a área Lucas Lima Camacho Mais uma bola esticada Vai levando o time Para o cabo de ataque Tenta mais uma vez Uma bola esticada Opta por um passe Mais longo Não ligação direta Mas um passe mais longo Limpou por dentro Gol 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 do Grêmio Gol do Grêmio Gol do Grêmio Mandou para a rede É o Black Gol do Grêmio Foi o trombo E aí O futebol, desde sempre e acho que até sempre, tem alguns lances que contam completamente a história do jogo. A partida está equilibrada, está disputada. Um gol, um time dá uma desarmada, perde um pouco o foco. O outro se engrandece, faz o 2 a 0. Agora buscar vai ser uma luta. Vai ser difícil, vai ser muito mais difícil, porque você naturalmente se desorganiza e dá espaços para o adversário. Sentiu mesmo o baque. João Pedro. Outra bola lançada. Bola esticada. Fim do primeiro tempo. O primeiro tempo termina, mas tem todo o segundo tempo para a gente acompanhar. Aplausos. 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 Obrigado. 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 Agora o segundo tempo já está rolando. Obrigado. Perdeu a bola. Natan joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Bruno Alves. Bruno Alves. Jogou a bola lá à frente. Eduardo Bauerman. Lucas Lima. Messias. Felipe Jonathan. Foi boa a bola, hein? Jingou bem. Foi para o fundo. Pega a bola e vai para cima. No jeitão dele. Prendeu. Jogou atrás. e foi derrubado. Ele se jogou sem chance de frear e tomou cartão amarelo. Esplodiu no travessão. Péssimo chute. Boa arrancada. Boa arrancada. Espetáculo de drible. Do chute. Fala você, Caio. A jogada tinha tudo para levar um 10 na arrancada, na forma como ele se livrou da marcação. Aí a bola ficou um pouco junto ao corpo. Ele não conseguiu da curva. Por isso torta um gol que ele não pode perder. Principalmente pelo jeito como o jogo está. Camacho. Saiu. Vai ganhar uma cabeça lateral. Suárez. Vai e faz o corte. O efires. 15 do relógio. Futebol na Globo aqui é emoção. Vivo. Até o dobro de velocidade no seu 4G. Bate um pro gol. Olha ele aí ó. Lucas Lima, Felipe Jonathan, deu uma cochilada, perdeu a bola, Luiz Suárez faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque, afasta, joga para longe. Busca no meio, faz o lançamento longo, Lucas Lima, com a bola à frente, Bitello, chega bem de ladrão ali, Felipe Jonathan, Camacho. Vai para o Marcos Leonardo, e ela vai para fora. Ah, parecia posição absolutamente legal, não, seu salve o Espíndola. Posição legal, Kleber, na hora do passe, realmente ele vem, velocidade, nada de impedimento e não foi marcado no campo não, correta arbitragem. Dodi. Dodi. Boa bola. Isso aqui é gozada, erra uns passos assim que você fala assim, não é possível. É, que a gente acabou de ver, ainda mais do último jogador que, teoricamente, é aquele mais técnico, né? Boa bola. 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 Toque de cabeça A chance do gol Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola O bom goleiro fez a defesa Sem dificuldade Toque de cabeça Fez o que deu pra fazer no momento Futebol na Globo aqui é emoção E o árbitro apita Termina o jogo O jornal da Globo Que vai chegar Daqui a pouco na programação Vai mostrar pra você, claro, tudo que rola Em Sul-Americana, em Libertadores Na Copa do Brasil O Globo Esporte conta tudo pra você Os personagens de mais uma noite De futebol Caco Barcelos e o time do Profissão Repórter chegando na sequência Valeu, obrigado a todos Um grande abraço Futebol na Globo, aqui é emoção Futebol na Globo 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL